Intermezzo, Double 20, Desne Sessarcus No Shizuku o Desne Sandinho Nossa, tem que ser a bolha ali, japonesa Catástrofe oriental Vai lá, Marcos, adora Boa Equilibra, equilibra Vai, Marcos, cara Vai, Marcos Não vai campinar Força, força, força Vai, vai, comba, comba, comba Força, força, porra Quanto intermezzo Eu achei que o final da outra foi melhor É, 394, 36, 37, né Tá bom Aí, Fernandinho, corre atrás, hein Corre atrás aí, Fernandinho Seu bosta Porra, piscado Piscado